Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás A noite inteira vamos fadiar, não tem coleira que vai nos segurar Oi, gatinha, é bom demais, nós é os cachorrão de Goiás Pega a novinha, pão também, cachorrão não perdoa ninguém Se ela cair no nosso quintal, tadinha dela vai passar no mal Nós vai lamber, nós vai morder, cachorrão vai cuidar de você Nós vai lamber, nós vai morder, cachorrão vai cuidar de você Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Júlio e Tiago, os cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, os cachorrão de Goiás A noite inteira vamos fadiar, não tem coleira que vai nos segurar Oi, gatinha, é bom demais, nós é os cachorrão de Goiás Pega a novinha, pão também, cachorrão não perdoa ninguém Se ela cair no nosso quintal, tadinha dela vai passar no mal Nós vai lamber, nós vai morder, cachorrão vai cuidar de você Nós vai lamber, cachorrão vai cuidar de você Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás